Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tenho uma receitinha bem antiga, aquelas receitinhas de vovó e tenho certeza que vocês vão amar. Esse é um bolo muito fácil, muito simples, mas ele é muito lindo também, tá? Ele fica cheio de granulado por dentro, fica incrível. Aqui em casa eu fiz com granulado de chocolate, mas se vocês preferirem pode fazer com qualquer tipo de granulado. Inclusive dá pra fazer com aqueles granulados coloridos, fica lindo, as crianças amam. Mas ó, antes de começar, eu quero que vocês deixem aqui embaixo pra mim qual que é o bolo mais bonito que vocês já fizeram. E não esquece de se inscrever aqui embaixo no nosso canal também, de clicar no joinha se você gostar desse vídeo e de clicar no sininho que é pra chegar a notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E pra fazer essa receita você vai precisar de 3 xícaras de chá de farinha de trigo 1 xícara e meia de chá de açúcar 3 ovos 1 xícara de chá de leite 1 colher de sopa de fermento em pó para bolos 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga 1 xícara de chá de chocolate granulado E 1 colher de sopa de farinha de trigo Que vai ser o nosso segredinho Na batedeira coloque os ovos e o açúcar Bata em velocidade média até que forme um creme esbranquiçado Em seguida adicione a margarina e bata por mais 2 minutinhos Enquanto isso, que tal se inscrever aqui embaixo no nosso canal, hein? Depois, adicione a farinha de trigo O leite E bata por mais cerca de 5 a 8 minutos Ou até que a mistura fique bem homogênea e lisa Quem não tiver batedeira pode fazer esse processo na mão mesmo, tá, gente? Ó, e agora vem nosso segredinho Nós vamos misturar o chocolate granulado com farinha de trigo Essa dica, gente, é para que o chocolate granulado não afunde e não fique no fundo da forma Junte o chocolate granulado com a massa E misture delicadamente até que a massa fique bem homogênea E o chocolate granulado fique bem envolvido Por último, nós iremos adicionar o fermento em pó e mexer delicadamente Transfira essa massa para uma forma untada e enfarinhada Dê umas batidinhas para que possa subir as bolinhas de ar Segredinho de vó, hein? E depois é só levar para assar em forno pré-aquecido 180 graus por cerca de 45 a 50 minutinhos ou até dourar Olha que delícia que fica esse bolo Gostou da receitinha? Então baixa nosso aplicativo Gostou da receitinha? Gostou da receitinha? E depois dá E depois anúncio-feio Gostou tá receitinha?